Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A tua mão Olá, eu sou o Fael Magalhães e eu vim aqui cantar pra você Então faz o seguinte Puxa uma cadeira aí Senta um pouquinho, relaxa Deixa eu aproveitar pra poder te agradecer Como tem sido legal a sua interação comigo lá no canal Aproveitar também pra poder agradecer aos novos inscritos Poxa, é muito bom poder te receber também lá E olha, também quero agradecer o pessoal Que tem deixado lá os seus pedidos de música Nós vamos começar a responder essa galera toda aí Mas hoje nós vamos de Fernanda Brum Música linda que marcou uma época no louvor congregacional Quem nunca cantou aquela música Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Então que Deus te abençoe Seja impactado pela glória do Senhor Jesus Não esqueça de me dar seu like Não esqueça de curtir aqui Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, o Teu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desse neste lugar Eu quero ver agora o Seu poder Eu quero ver agora o Seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o Seu poder Eu quero ver agora o Seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Sua mão, a Sua mão, o Seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desse lugar Eu quero ver agora o Seu poder Eu quero ver agora o Seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o Seu poder A Tua glória inundando o Seu poder A Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor Vou louvando o Seu nome porque sinto o Senhor me tocar Uau! Amo essa música! Espero que você também tenha gostado E olha só, não esqueça de curtir aqui Não esqueça de me dar seu like, hein? Deus te abençoe! Não esqueça de me dar seu like Não esqueça de curtir aqui Não esqueça de me dar seu like Não esqueça de curtir aqui Não esqueça de curtir aqui Não esqueça de curtir aqui Não esqueça de me dar seu like Não esqueça de me dar seu like Não esqueça de me dar seu like